O assunto hoje é educação, e educação com qualidade. Ao meu lado está a professora Rosalina, aqui da Escola SEM, que está completando quantos anos essa semana, professora? 24 anos hoje, Eliane. Nesses 24 anos, qual é a sensação de poder ensinar? Primeiramente, a missão principal da Escola SEM é, sem dúvida, o resgate do ensino cooperativo. Nós não temos a intenção de competitividade, o nosso lema é o cooperativismo. Essa é a nossa maior missão, a nossa principal missão. Dentro desse cooperativismo, o que as crianças aprendem aqui na Escola SEM? A ser solidárias, acima de tudo, a parte humana, as emoções, a trabalhar com as emoções, com as suas emoções, e também, é claro, todo o nosso material, nosso conteúdo pedagógico, que é muito forte, que é um sistema positivo, e toda a parte humana que é trabalhada, toda a parte de solidariedade, de participatividade, do ambiente, do meio ambiente. O alunado sai daqui, então, preparado, tanto para dar continuidade aos estudos, como para enfrentar o dia a dia. Sim, com certeza. A nossa principal missão, uma das principais missões da nossa escola é preparar o aluno para a vida, não apenas para competir. Quantos alunos a Escola SEM tem em média hoje, professora? Aproximadamente 110. Fazendo jus, então, ao nome da escola, né? Sim. A escola SEM, 110 alunos. Sim, sim. Muito legal. E qual é a expectativa agora para 2022, uma vez que a gente está saindo desse período de pandemia, as crianças estão voltando para as aulas presenciais. Qual é a expectativa? Olha, a nossa expectativa é a melhor. Nós temos grandes projetos para esse ano, lançando o projeto de 25 anos da escola. Nós, no próximo ano, completaremos 25 anos. Então, nós temos várias campanhas que nós vamos fazer durante esse ano para o resgate dos nossos cooperados, para trazer de volta as pessoas que fazem parte, que fizeram parte da nossa história. E isso tudo a gente acha muito importante. Então, nós vamos dar início às nossas campanhas hoje, dos 25 anos, e isso vai até o dia 2 de fevereiro de 2023. E aí, sim, uma grande festa. Sim, com certeza. Um grande abraço na nossa escola, que nós estamos convidando todos os nossos ex-alunos, os nossos alunos, os nossos ex-cooperados, professores, todos, mesmo que estejam longe. Eu já vou ficar emocionada. Tá, para que venham com a gente, dar um grande abraço na nossa escola no início do ano que vem. E durante esse ano também, né? É claro que tem toda uma programação aí. Sim, durante esse ano todo, nós estaremos gravando e pegando os vídeos dos nossos alunos. Nós temos o nosso cooperador que vai divulgar esses vídeos dos nossos alunos, com depoimento dos alunos, de onde eles estão, o que eles estão fazendo da vida hoje. de crianças que passaram por aqui, que hoje estão num mundo... Que profissional se tornou, né? Que profissional se tornou. Nós temos contato com muitos dos nossos alunos ainda, entendeu? Então, nós queremos esses depoimentos para a gente contar a nossa história, porque eles é que vão contar a parte mais bonita da nossa história. Vai ser um resgate, então, dessa história. Sim, um resgate do cooperativismo, um resgate do amor que a gente tem pela escola. Ok, muito obrigada, então. Parabéns à Escola 100 por esse aniversário. E claro que esta e outras notícias você confere lá no portal Matão Informa.